Ainda falando sobre violência, o Departamento de Narcóticos, o DENARC, tem realizado inúmeras apreensões e muitas delas têm sido sucesso graças ao Disque Denúncia, o 181. Vocês vão acompanhar hoje, daqui a pouquinho, uma entrevista com o delegado Oswaldo Rezende sobre o trabalho do departamento, a estrutura, a hierarquia do crime, o mapa do tráfico, o trabalho de perícia, as drogas sintéticas e anabolizantes. Vamos acompanhar. Nós fazemos as investigações de acordo com a gravidade da situação, mas também fazemos o combate ao varejo, principalmente nos Disque Denúncias, esse trabalho diário. E tentamos focar, o nosso foco mais intenso tem sido as taxas de homicídios. O socorro estava com a taxa de homicídios elevada. Fizemos um trabalho intenso em dois meses. Conseguimos, sim, a redução das taxas de homicídios em socorro. Até porque, com o tráfico, nós temos crimes contra o patrimônio e crimes contra a vida. Normalmente, o homicídio acompanha isso. E a grande parte da motivação das mortes é justamente o tráfico de drogas. E nós buscamos sempre dar prioridade àquelas regiões, àqueles bairros, àquelas cidades, cuja taxa de homicídio está mais elevada. O tráfico de drogas é intimamente relacionado com a prática desses crimes, sim, crimes violentos. E outros crimes, como a corrupção, a questão de ameaças, a questão de crimes contra o patrimônio. Que, às vezes, o consumidor final lá do entorpecente, ele não tem noção. Ele pensa que só é questão do livre-arbítrio. Vou utilizar ou não é questão de prejudicar meu próprio corpo. Mas a droga, para sair de sua origem, no caso, quando é crack, cocaína lá da Bolívia, do Peru, e a maconha, boa parte vem do Paraguai, e as drogas sintéticas que estão vindo da região sul, até chegar, da sua origem, até chegar na mão do consumidor, houve um caminho, houve uma teia criminosa, que nós até, por vezes, demonstramos em organogramas. E nessa teia criminosa, para que ela subsista, para que ela sobreviva, ela tem realizado crimes graves, como homicídios, corrupção e por aí vai. Nós nos preocupamos apenas com o vendedor final, que é aquele vendedor que entrega a droga ao consumidor. Mas o trabalho do Jardim do Éden revelou justamente isso. Nós conseguimos localizar e prender essas pessoas, os vendedores finais. Mas também conseguimos identificar o fornecedor deles aqui em Sergipe, e prendemos. E conseguimos identificar o fornecedor do fornecedor sergipano, no caso da droga sintética, que era no estado de Santa Catarina. E também prendemos. Indo de uma ponta a outra, de forma a desativar por completo essa associação criminosa. E por aí vai, em outras investigações, utilizando essa mesma metodologia de combate ao tráfico. A prioridade do departamento de narcóticos é a questão do comércio ilícito de drogas relacionado a homicídios. Então, tem sido nossa prioridade e vai continuar sendo. Neste ano, a nossa prioridade é essa. O delegado Oswaldo Rezende tem exercido aí um excelente papel em frente do DENARC. Daqui a pouquinho a gente volta com um pouco mais sobre a segunda parte dessa entrevista. Olha, 1h29min, a gente volta a falar sobre o combate às drogas. Acompanhe agora a segunda parte da entrevista com o delegado Oswaldo Rezende, do DENARC. Pode soltar. O departamento de narcóticos temos três delegados com suas respectivas equipes, né? E fazemos alguns tipos de trabalho, sendo que o nosso trabalho atual tem dado prioridade ao comércio ilícito de drogas, aqueles que têm vinculação com homicídios. Fizemos um trabalho de dois meses em Nossa Senhora do Socorro, que resultou, inclusive, não só esse trabalho, mas também de outras forças policiais, como o DHPP, a própria Polícia Militar. Mas, focando esse trabalho nessas regiões, conseguimos até diminuir a taxa de homicídios em Nossa Senhora do Socorro, neste último mês. O disco de denúncia, qualquer cidadão liga para o número 81, esse número 81 não é identificado, cidadão, não há registro do número de telefone, não é solicitado nenhuma identificação do denunciante, claro que se a pessoa quiser se identificar, ela fica à vontade, mas não é colhido nenhuma identificação do denunciante. Essa informação vai para a nossa divisão de inteligência, para a DIPOL, que redireciona de acordo com a matéria. É tráfico de drogas, vai para o DENARC, é homicídios, vai para o DHPP, e isso vai para... É uma delegacia lá no interior, delegacia de Canindé, o DIPOL encaminha essa informação para lá, sendo que, em situações urgentes, o disco de denúncia entra em contato conosco, em qualquer horário, inclusive nas madrugadas e nos finais de semana. O que é prioridade é checar o disco de denúncia, diariamente. Não é nem justo, e não se pode apenas focar o tráfico de drogas nas periferias do nosso estado. O tráfico de drogas também existe na Zona Sul, na área nobre, e o Departamento de Narcóticos também tem esse braço, de forma a combater em várias frentes o comércio ilícito de entorpecentes, inclusive de drogas sintéticas, que normalmente vem acompanhado também dos inabolizantes. O Departamento de Narcóticos, até porque com esse foco que nós temos nas drogas, nos comércios com relação a homicídios, não pode trabalhar sozinho, não é suficiente. Nós temos que nos aproximar, e temos feito isso com a própria Polícia Militar, com o DHPP, é fundamentação essa troca de informações diárias, e claro, também com a perícia. Nós checamos as armas, aprendemos, estamos fazendo a coleta das digitais, através dos papiloscopistas, e depois disso ainda pegamos as armas, e são periciadas, né, para fazer a confrontação com os homicídios ocorridos na região. Nós temos que fazer esse trabalho integrado com o DHPP, e também com a perícia do Estado do Sergipe, e assim estamos fazendo. E com isso, estamos conseguindo, elemento, desvendar crimes, homicídios, que até então não tinham sido descobertos. Muito boa entrevista, muito bom trabalho exercido pelo DENARC.